Tá, eu sinto que eu preciso ser honesto com vocês e é mais diante de tudo que aconteceu, eu não tô bem, vai fazer um mês que eu não tô legal e só agora que eu sinto que eu tô melhorando um pouco, muita gente tá estranhando o que tá acontecendo com a minha voz e eu vou mostrar. Ano passado eu fiz uma cirurgia no rim, né, no rim direito e esse ano eu fiz uma cirurgia na garganta, porque eu não tava conseguindo dormir, eu fui no psiquiatra, tive que ir e tive que dormir um pouco com calmante, mas eu tava acompanhando, fazendo alguns exames e eu não estava conseguindo dormir naturalmente, a doutora falou que é porque as amígdalas eram muito grandes, por ter muita inflamação na garganta, então eu tive que tirar elas E eu fiz a cirurgia semana passada. Bom, eu não falei nada disso, não quis falar muita coisa, porque, ah, eu honestamente, povo, eu fiquei bem desanimado com o YouTube, com tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo vem na minha cabeça um senso de preciso fazer, preciso continuar, Porque eu sei que tem gente que gosta de mim, tem gente que gosta do que a gente faz, tem milhares de pessoas no Brasil que gostam do que nós fazemos, e eu sinto que eu não tô fazendo os bons vídeos, eu sinto que eu não tô fazendo os vídeos que eu sei que vocês gostam, então por isso eu vim aqui pedir desculpas pra vocês. Por mais que eu não esteja bem, é minha obrigação, como criador de conteúdo, fazer bons vídeos pra vocês, fazer vídeos que vocês gostem, fazer vídeos que vocês se alegrem, fazer vídeos que vocês, sabe, se sintam bem em assistir. Eu tenho só jogado, infelizmente, gameplays das nossas lives nos melhores momentos e gravando um vídeo aqui e ali, eu tenho feito isso porque eu tive que fazer cirurgia, aconteceu todas as merdas que aconteceram, vocês já sabem, não quero ficar comentando disso, E eu também tô de mudança, tanto que o cenário tá começando a sumir algumas coisas aos poucos, é, tanto que o bichinho voltou, né, o bichinho tá aqui, ó, a galera tá de saudade dele, eu vou arrumar uma coisa melhor, é, que eu tô me mudando, tô indo pra um apartamento, eu tô finalmente no morar sozinho, saindo longe dos meus pais pra ficar mais perto de São Paulo. Outra coisa que aconteceu também, eu fiz a cirurgia na garganta e peguei resfriado, olha que maravilhoso, olha que, que combinação perfeita, não é mesmo? Ó, tô, tô meio gripado, agora tá melhor já, por isso que eu tô conseguindo respirar até um pouco mais. E, por causa disso, né, deu uma atrasada na cirurgia, aconteceu muita treta, muito, muito problema, meu Deus do céu, eu não queria vir aqui só pra fazer vídeo falando de problema, eu quero fazer vídeo legal pra vocês, mas eu preciso explicar, Ah, pras pessoas, tipo, não estranharem. Ah, Cor, o que aconteceu com sua voz? Tá se recuperando, minha garganta tá recuperando, inclusive, daqui a pouco eu tenho que tomar remedinho pra não ter dor na garganta. E, então, pessoas, eu peço paciência de vocês, eu vou tá fazendo esse processo de mudança, tô na recuperação aqui, e mês que vem eu acredito que já esteja tudo mudado, já esteja tudo certinho, não tenha problema mais nenhum. E aí a gente pode tacar o pau e fazer vídeos mais legais e teorias e coisas interessantes que eu quero trazer aqui pra vocês. Então, pessoas, me desculpem, mais uma vez, não é minha intenção, de nenhuma forma, simplesmente ficar jogando vídeo aqui pra jogar, mas eu preciso porque, YouTube, se eu não jogar e não fazer as coisas, o YouTube simplesmente me engole. Fora outras coisas que eu vou ter que mudar no canal também, que vão ser drásticas, drásticas, mas vão ser necessárias. Mais uma vez, peço desculpas, mais uma vez, espero que vocês entendam. Vídeos não vão parar, nós vamos continuar, tem vídeo gravado aí por bastante tempo, E vai ter coisas novas aparecendo, as teorias vão voltar, e vídeos interessantes, vídeos legais, de curiosidades e listas eu vou voltar a trazer aqui também. Mas, molecada, muito obrigado. Obrigado, pessoas, por estarem aqui comigo. E a todo mundo que foi pra Curitiba, eu fui pra Curitiba agora no evento na Gamescola, foi muito legal. Cara, centenas de mensagens de apoio. Teve um ou outro que foi pro evento só pra, né, causar comigo, querendo saber das merda todas, mas não tem problema. É, eu sabia que isso ia acontecer, e na BGS eu sei que vai acontecer também, então... Eu não vou ficar pensando em uma maçã podre, nas centenas de outras maçãs boas que tem nesse canal, que são vocês que assistem esses vídeos e gostam de mim. E gostam, né, das nossas brincadeiras e o que nós fazemos aqui. Então, é por causa de vocês que eu vou, e a gente enfrenta tudo isso. Beleza, molecada? Muito obrigado mais uma vez. E... Bom, fazemos lives todos os dias no Facebook, caso você quiser conversar com a gente, trocar ideia, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado também. E... Esse vídeo eu não vou deletar por enquanto, mas se vocês quiserem ir lá e trocar uma ideia comigo, é... O Facebook é o principal canal pra gente conversar ao vivo hoje. Beleza, molecada? Então, vai lá, tá aqui, é... Por favor, não deem essa força lá. E... Eu agradeço por estarem aqui e por deixarem tudo isso ser real e possível pra mim. Obrigado, povo. Big beijo pra vocês. E nos vemos nas lives e nos vídeos que virão, tá? Só avisando vocês, pra vocês não ficarem tão preocupados. Tá tudo bem. Minha realização tá melhorando e tudo vai voltar a ficar normal em breve. Beleza, molecada? Vejo vocês nos próximos vídeos. Beijo. Big beijo. Eu não sei por que eu falei big beijo. Tô falando muito big beijo. Sendo que eu falo... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.